Se a intenção do casal é ficar enrolando para não poder o outro casar, porque às vezes acontece isso. Com o divórcio, a hora que inicia o divórcio, não dá, ele vai ocorrer de qualquer forma. Divórcio, será que ele pode ser a solução para um relacionamento? Bom, hoje eu estou aqui nessa nossa série em que a gente está entrevistando vários profissionais do direito, tirando as nossas principais dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto que é difícil, é um assunto que é doído para muitas pessoas, mas que muitas vezes pode sim ser a solução quando a gente abre um pouco, se abre para algumas possibilidades. E para bater um papo sobre isso comigo, está aqui a doutora Janaína Correa Mendonça, que é advogada especializada em direitos de família, processo civil e compliance. E seu principal foco hoje na advocacia é em casos de divórcio. Além da sua prática jurídica, a Janaína também atua como mentora, ajudando jovens advogados a iniciarem suas carreiras na advocacia. Então seja muito bem-vinda, doutora Janaína. Obrigada. Bom, então como a gente está até falando um pouquinho aqui antes, né, essa questão do divórcio vem crescendo muito, né, é até um pouco assustador quando a gente olha as estatísticas, né, mas também é algo que a gente vê que não tem como a gente estabelecer um rótulo para isso, né, que depende de cada uma das pessoas. E assim, a sua visão, a sua experiência, o que você entende hoje que acaba culminando nessa decisão, né, o que as principais causas, assim, na sua visão? Sim, então, hoje a gente acaba analisando, né, o cenário do divórcio, é justamente a mudança do pensamento do casal, né, a gente vê a fase, às vezes eles mudam, é um pensamento que ali era, o casal tinha aquele pensamento de constituir família no início da relação, aí depois não tem mais aquela ideia de constituir família, ou um quer uma coisa, depois quer outra, acaba mudando o ciclo, né, Então, a gente percebe que às vezes as relações acabam se rompendo justamente por isso, e às vezes a incompatibilidade, a gente percebe que é um casal que tem incompatibilidade afetiva e acaba rompendo. Então, muitas vezes nós estamos do outro lado, a gente acaba entendendo que até muitas vezes melhor, né, o divórcio do que de vias de fatos, né, que nem a gente fala, nós advogados, a gente analisa, né, cada caso, a gente fala os fatos, então, vias de fato é quando acontece agressão, então, muitos relacionamentos, às vezes, terminam justamente por isso, então, quando um casal acaba agredindo, então, a gente tem aí uma lei que ficou conhecida como lei Maria da Penha justamente por isso, porque foi de fato, né, ela foi agredida, então, para não acontecer isso, tem a medida protetiva, então, as mulheres acabam procurando, quando já não tem, é lamentável, ela procura um profissional ou procura a delegacia quando ela já está nesse último grau de abuso, só que o abuso, ele não vem só nessa fase, né, então, a gente, quando a gente acompanha, a gente percebe que, às vezes, o abuso, ele inicia lá no comecinho, lá no namoro, já se inicia o abuso, então, ele tem vários estágios para chegar até o abuso físico e a gente estava até comentando que a própria lei Maria da Penha, ela garante algumas medidas protetivas e no divórcio a gente consegue solicitar a medida protetiva, tem um afastamento do agressor, do lar, então, assim, existem a medida protetiva justamente para a violência, não só a física, mas tem a violência emocional, que é a violência psicológica, a violência patrimonial, então, aquele agressor, às vezes, ele está confiscando os bens, então, a casa, a conta bancária, então, muitas vezes, é a mulher que está lá trabalhando, confisca todo o salário, confisca todo o rendimento dela, ela não tem acesso, então, assim, existem todas outras formas de violência, então, por isso que é muito delicado, cabe uma análise, né, então, a partir do momento que a mulher perceber que ela está sendo ameaçada, perceber o primeiro sinal, cabe ela procurar uma ajuda profissional, não só do advogado, mas também de um psicólogo, um terapeuta, que eles têm orientações técnicas para auxiliar, para encaminhar para uma delegacia, para encaminhar para o advogado, então, assim, é muito importante essa busca de um profissional. Eu acho que é muito de se respeitar, né, entender quais são os seus limites também, né, então, você falando da questão do abuso, então, eu acho que tem muito a ver com o que a pessoa entende que é, e, às vezes, ela não entender que aquilo é um abuso, né, então, você consegue, assim, explicar para a gente, por exemplo, de situações em que, às vezes, a pessoa achava que aquilo era normal, que era normal, mas que não era normal? Sim, é, principalmente o psicológico, né, o psicológico é o mais, assim, é, quando ele enfiou, eu vou colocar o exemplo do homem com a mulher, que eu acho que é o mais fácil a gente exemplificar, mas tem também, a gente sabe que tem o caso ao contrário, tá, e isso, assim, é, tanto no divórcio, como depois da separação, tem esse caso também, e aí eu vou, depois eu vou tentar colocar que esse fica um pouquinho mais grave, porque normalmente envolve, às vezes, a criança, então, às vezes, os pais, é, somente o homem, ele começa a falar para a mulher, a mulher depois que tem filho, sempre é um caso, assim, a mulher depois que tem filho, ela começa a falar, ai, nossa, como que você está feia, ai, essa roupa não está legal, e assim começa, e assim vai diminuindo. Então, aquela mulher é como se ela fosse perdendo o brilho, né, ela vai se sentindo mal, vai se sentindo apagada, ela não tem mais vontade de nada, e ela vai entrando num quadro de depressão, e o curioso é que esse abusador, né, ele vai assim, é, na frente das pessoas, ele não apresenta esse quadro, então, às vezes, para os pais dela, para os amigos, ninguém vai desconfiar, então, ele é uma pessoa, assim, incrível, na frente das outras pessoas, mas, como se fosse na frente das câmeras, ele é incrível, por detrás das câmeras, ele é aquele que vai e vai falando, olha, vai, aos pouquinhos, ele vai falar, olha, você não é perfeita, olha, você fez isso, e vai indo, e assim vai, aos poucos, ele vai, começa com palavras, até chegar à agressão física, começa com palavras, até começar a pegar, a pegar o salário, até ele controlar as contas bancárias, até que ela tenha que pedir, falar assim, olha, eu preciso de dinheiro para comprar coisas para ela, né, então, assim, cuidados para ela, então, isso é muito complicado. complicado. A outra situação que ocorre também, aí já é um caso de alienação parental, esse é um caso também de abuso, aí esse é muito complicado, e aí esse caso, às vezes, ocorre com a mulher, né, a mulher, às vezes, com a criança, então, separou, os pais, eles têm que ter o convívio com os filhos, e aí essa mãe, ela pega, às vezes, pode ser nem a mãe, pode ser uma avó, é uma tia, né, a gente já viu, já entrei bastante com casos assim, então, assim, ela fica falando, olha, seu pai não presta para a criança, olha, sua mãe não presta, olha, sua mãe fez isso, seu pai fez aquilo, e isso vai gerando na cabeça da criança uma confusão. Então, a criança vai crescendo com aquela imagem ruim do pai, e isso, assim, é muito grave, porque a gente tem uma lei, né, de alienação parental, que em casos assim, a guarda, ela acaba sendo trocada. Então, se a mãe, e ela acaba sendo, virando unilateral, então, se a guarda era compartilhada, a mãe tinha posse da guarda compartilhada, a guarda passa a ser unilateral para o pai. Então, quem está sofrendo com isso, pode entrar com uma ação de alienação parental, e ela perde a guarda da criança. Então, assim, é um assunto muito delicado, que não é abordado, né, antigamente, talvez, antes da lei, poderia ser algo meio que de costume, assim, às vezes fala, ah, você vai ficar igual ao seu pai, e como se fosse uma coisa, um hábito, mas é meio que prejurativo. Então, assim, e o judiciário, ele tem meios, mesmo que a criança seja pequena, então, assim, tem psicólogas, tem acompanhamento social, que eles conseguem acompanhar a criança e perceber, então, assim, que ela está sofrendo alienação. E também existem casos de falsas denúncias que eles também conseguem perceber, então, não adianta um dos genitores entrar com essa ação querendo trocar a guarda sem fundamento, mas, na maioria dos casos, assim, se estiver fazendo isso, melhor parar, né, antes da mudança de guarda. Então, assim, assunto de família, eu falo, cada caso é um caso, mas é bem delicado, então, assim, é bem delicado. Se estiver acontecendo um desses casos, procurar um profissional, um advogado, pedir orientação para o advogado, e não só o advogado, como uma ajuda complementar. Acho que nessas situações acontecem muito, no caso, por exemplo, quando o divórcio é meio que unilateral, né, não foi de comum acordo. Litijoso. Ou litijoso, ou às vezes, assim, até não foi litijoso, mas, na verdade, a pessoa se sentiu ou porque foi traída, ou se sentiu traída, tanto o homem quanto a mulher, né, e aí é meio como se fosse, entra a questão emocional aí no meio, né. Quer dizer, não é mais o trabalho do advogado, então, já é aquela coisa, o trabalho de um psicólogo, um terapeuta, para ajudar a ressignificar tudo isso, para que a criança não sofra, né. Sim, hoje em dia, não só nós, advogados, mas o judiciário mesmo, ele tem um apoio, assim, eles estão trabalhando, a gente chama de direito sistêmico, que seria a constelação familiar. Então, existe já alguns fóruns, alguns juízes que eles trabalham, né, com a constelação familiar. Eu tenho parceria com a constelação familiar, eu, às vezes, indico, já teve casos, assim, de, e o casal, ele fala assim, ah, quero me divorciar, mas é um casal que eu olhava e falava, não, eles não estão divorciados ainda, é uma briguinha que eles tiveram e eu tenho encaminhado eles para a constelação. Então, existem casos que eu não faço, porque eu percebo que não, que ainda não é um casal que divorciou, de fato, né. Então, tem gente que, às vezes, fala assim, ah, você é advogada de divórcio, você não acredita no casamento? Não, eu acredito no casamento, mas é que tem casos e casos, né, que nem tem casos, a maioria, a maioria dos que chegam no escritório, eles já estão divorciados, de fato, já tem outras famílias, mas que nem tem as exceções, que nem nesse caso do casal, que eu percebi que era só uma briga e aí eles precisavam de uma terapia. Mas a maioria dos casais, por mais que seja, às vezes, um divórcio consensual, que são acordo, que às vezes a gente faz um acordo de divórcio, né, tem, às vezes, isso, ainda tem alguma coisinha mal resolvida ali entre eles e aí quando um começa a namorar ou arruma outro relacionamento, aí acontece esses casos, às vezes, de alienação e quem está ali, a criança, que é a que sofre. Isso aqui é a coisa do, nesse caso, tem que ser adulto, né, ser maduro o suficiente para entender eu sozinha não vou conseguir lidar com isso, né, então vou procurar ajuda e, nesse caso, não é o advogado, mas procurar ajuda para se equilibrar emocionalmente, porque ninguém é obrigado a estar com outra pessoa, né, que não vai, porque a agressão acaba meio que acontecendo, né, porque perde o respeito, né, primeiro perde a afeição, depois perde o respeito, aí dali a coisa pode ficar muito pior, né. Sim, sim, aí acabam indo para as vias de fato, né. E aí, é aquela coisa, dá para você conseguir resolver isso antes e até manter uma amizade, principalmente quando tem filhos, né, porque filho é para sempre, então manter um bom relacionamento, né, filho vai, é aquela coisa, meus pais são separados, mas assim, e daí, né, eu continuo tendo um bom relacionamento com os dois e isso não me afeta em nada, mas é difícil, né, não é, é fácil da gente falar, né. Exato, é difícil, né, e é exatamente isso, né, é difícil colocar os filhos como prioridade e ter, como se fosse assim, a gente colocar os, eu falo os filhos porque eu tenho um filho e eu estou nesse caso, né, eu sou divorciada e eu tive que fazer essa escolha. Então, foi justamente isso, eu coloquei ele como prioridade e por isso que eu falo, olha, é escolha, né, então tem que fazer a escolha e eu falo sempre isso, quando os clientes vão lá e falam, olha, a primeira coisa que você tem que definir, antes de tudo, é a criança, é o seu filho, depois as outras coisas, é tudo secundário, então a primeira coisa que a gente vai definir no divórcio é sobre a guarda, a convivência, que antigamente era visitas, né, o próprio judiciário, ele já trata ou aborda como convivência, não é mais visitas, porque ele fala que tanto o pai como a mãe não tem que ser uma visita com os filhos, né, ele tem que conviver. Então, justamente isso foi modificado para trazer, para estar mais presente das crianças, porque viu que eles sofriam muito com isso, né, então, assim, para estar todos presentes. E é a família, para a criança entender que é uma família diferente, né, é um pai e uma mãe morando em casas diferentes. É uma coisa diferente, né, eu também sou divorciada, tenho uma filha de nove e também foi a minha escolha, né, não foi fácil o processo no começo, mas eu, é aquilo, eu falei, eu tenho que olhar o bem dela, né, eu tenho que olhar o bem dela, como ela é aquilo, não é mais menina, né, porque é super ligada no pai, então não tem como, né, querer criar entrave para essas coisas, não fazia sentido, né, mas eu tive que procurar ajuda emocional para poder ter esse equilíbrio para tomar essa decisão, né, Então, hoje, assim, quatro anos depois, é assim, é muito mais, é muito tranquilo para mim falar sobre isso, mas quando foi o processo, precisei muito de ajuda. E é, eu acho que pedir ajuda não desabora ninguém, né, pelo contrário, a gente consegue em muito menos tempo se reequilibrar para evitar, como você falou, uma situação dessa, quer dizer, se você não se equilibra, você vai ficar cutucando, você vai ficar falando o que não deve para o seu filho, vai criar uma confusão na cabeça dele, e aí ainda isso pode se tornar um processo de alienação parental, porque você não se reequilibrou naquele momento. Sim, sim, e depois, assim, é muito mais difícil, né, então tem, às vezes eu escuto pessoas falando assim, Ai, mãe, não perde guarda? Perde sim, é possível, então, esse é um caso. Então, assim, se você falar, né, agir dessa forma com o seu filho, ficar falando mal a esse ponto do pai do seu filho, pode perder a guarda sim. E não cuidar, né, tem outros casos, abandonar, sair, deixar a criança sozinha, pode perder. E trabalhar, né, eu sei que a intenção, às vezes, é boa, mas você ir trabalhar e deixar uma criança sozinha, por mais que aparenta ser grande, de 10 anos, não pode. Então, assim, é complicado, por mais que pareça, mas tem que deixar sempre alguém, sempre com alguém. Então, tem alguns casos... É grande, mas é criança, né? Falar assim, Ah, ele sabe, não vai ligar. É criança. Eu nunca sabe que dá uma criança sozinha. Nunca sabe. É, há um tempo atrás, eu tive um caso de uma criança que estava de 12 anos, a mãe, no apartamento, a polícia recebeu a denúncia, ele abriu o portão para a polícia. Então, assim, a mãe não imaginava, ela, em duas horas que ela ficava, era o tempo que ele ficava. Então, assim, é complicado, então, assim, você não sabe. Ela falou assim, eu não imaginava que ele nunca abriu para ninguém. Então, assim, como que você vai? Não tem como. É uma criança, não pode. Sempre tem que ter um adulto junto. Então, é muito mais profundo, né, essa questão. E, assim, o divórcio, ele, né, quando a gente estuda, até alguns terapeutas falam muito isso, que é um luto também, né, porque é uma grande mudança na vida da pessoa. E acaba sendo um luto também para a criança, assim, mesmo, os dois são ali e tal, mas muda muito, né, porque vai morar com um, né, o outro vai ver, mas vai ver menos, né, então é uma grande mudança. E aí, o difícil, assim, né, quer dizer, o processo em si do divórcio é uma coisa, mas o pós, né, o lidar com o que está por trás é outra, né. Eu digo, às vezes, que ele é até pior do que o próprio luto, né, porque com a morte, às vezes, você sabe o que a pessoa foi, né, e, às vezes, no divórcio, você só vai conhecer a pessoa depois do divórcio, justamente quando envolve muitos bens, quando envolve dinheiro. Ah, isso, né. E aí, a briga, assim, o litígio, então, assim, fica bem complicado, aí a briga fica maior, né, então tem alguns casos que a mulher ou o homem acaba sendo ameaçado, então corre risco de vida, então esses casos, assim, fica mais grave. E aí, nesse caso, por exemplo, tem como mitigar isso antes, eu digo assim, no casamento, com aqueles acordos pré-nupcial? Sim. Então, antes de casar, dá para fazer o acordo, aí a gente brinca, assim, até, a gente brincava na faculdade, quando, né, no direito de família, falava para fazer o pacto antinupcial, aí eles falavam, mas, professor, e aí, como que vai fazer o pacto, aí não vai querer casar, se não quer casar fazendo o pacto, então já não é para casar, né, já não quer fazer ali, já tem algo errado, mas, normalmente, quando tem, eles fazem, então, normalmente, quando é, eles fazem o pacto antinupcial, sim, tem nesses casos, mas, os casos que não tem, é o que vai dar problema, é aquele que é a separação total de bens, é um ou outro. É, porque, assim, acho que a mentalidade é, ah, mas é, os uns para sempre, mas você não sabe, né, e a separação total de bens nem é uma coisa tão complexa assim, né, porque uma coisa é o que eles tiverem juntos ali, que eles compraram juntos, outra coisa é o que eles tiverem antes, né, e isso, de certa forma, a pessoa que estiver junto vai estar desfrutando do que todos têm, mas, se não der certo, cada um leva o seu, né. Isso, é, só que muitos não pensam assim, eles querem, às vezes, chegar no cartório, aquela, querem marcar o casamento de qualquer forma, e o pacto antinupcial, ele pede um tempo, um tempo maior, ele pede para um advogado, então, tem que ter um advogado, tem que fazer, né, o pacto antinupcial, tem todo um requisito, é como se fosse um contrato, então, não é só chegar no cartório, então, talvez seja por isso que as pessoas optem pelo pacto parcial, né, que é o tradicional. Então, por isso, o regime tradicional. Mas é assim, só que com o pacto antinupcial, o divórcio depois é mais fácil, né? Sim, sim, seria mais fácil, só que eles acabam, na verdade, não o divórcio, né, o regime de bens a gente consegue dividir, a divisão de bens. E aí vai estar claramente especificado, né, até aqui é isso, até aqui é a frente é isso. Isso, isso. Não teria a briga. Evitaria essa briga, né? Evitaria. É, porque eu acho que uma das piores situações é casais que estão muito tempo juntos, né, 20 anos, mais de 20 anos, e aí chega nesse ponto, ah, não dá mais para a gente ficar junto, só que a situação patrimonial é complexa e aí, às vezes, eles até se separam, mas não se separam, né? O que acontece, às vezes, é o casal, às vezes, um deles administra os bens. E aí, na hora que ocorre, né, às vezes separam um tempinho, que nem você falou, assim, um ou dois anos, e depois vai fazer o divórcio, aí na hora que a gente vai partilhar os bens, não se encontram esses bens. Aí a gente tem que ficar rastreando onde foi parar os bens, e aí começa outra briga. Então, aí que começa aonde foi parar os bens, porque normalmente é um que administra, o outro não sabe. Quer dizer, essa coisa tem que estar sabendo, né? É, acontece muito disso, nesse caso, a pessoa, por exemplo, a outra pessoa não tem o imóvel no imposto de renda, por exemplo, né? Ou nem declara, às vezes, o imposto de renda. Tem também esse caso. Quer dizer, ela é como se ela não tivesse nada, então aí não tem nenhum registro, nenhum histórico, nada. Isso, mas os bens móveis, os móveis é mais fácil, por exemplo, carro. Então, está no nome só de um. Então, ele compra e vende, não precisa da autorização dos dois. Agora, os imóveis, aí já precisa da autorização dos dois. Então, fica um pouco mais difícil. Aí, esses bens móveis, que é carro, às vezes até barco, lancha, tudo isso ele consegue. Seguro de vida, pode estar, né? Conta bancária, no nome só de um. Então, rendimentos. Então, tudo isso, na hora da partilha, vai ter que declarar. Então, às vezes, pode ser que não está declarado no imposto de renda. Aí, fica mais difícil levantar. Geralmente, assim, a mulher, né? Que acaba tendo esse problema de... Sim. Quando vai fazer e sumiu tudo. Isso. A mulher não sabe. Normalmente, é o homem que trabalha. E aí, ele que administra os bens. E aí, quando você vai procurar, não encontra. Ah, é complicado, né? Nossa. Sim. Em casos assim. E tem alguma coisa que ela pode fazer para minimizar isso? A mulher sempre já tem, mas que ela não administra, né? O que ela pode começar a fazer? Se, de repente, ela já está vendo que a coisa não está indo bem? Já ir levantando os bens. Conta bancária. Os extratos, justamente isso, né? Extrato, ver. Vê se tem a pólice de seguro. Quanto mais... Eu falo que o principal, o olerite. Aí, o olerite, ele já vai... Você já vai conseguir levantar até mesmo da pensão. Né? Dos filhos. Eu falo o olerite, ali, ele já levanta. E as outras informações, a gente consegue também no processo. Então, às vezes, eles falam assim, ah, não tem problema. Não vou conseguir. A gente consegue rastrear no processo. Até a conta bancária no processo, o juiz, ele consegue levantar. Então, a gente consegue essas informações dentro do processo. Não é ser frio, né? Porque, assim, o casamento, ele é uma sociedade. Sim. Então, se você tiver uma empresa e tem outro sócio, é a mesma coisa, né? Você não pode ser um sócio que você não sabe o que está acontecendo ali na empresa, quanto está faturando, o que tem de imóveis, o que tem de dívidas. Se você é um sócio ali, você precisa estar participando, né? Nós temos uma ação que chama ação de prestação de contas. E é justamente uma das ações de levantar todas essas informações. Tem outras ações também que, antes, né? Da ação principal, a gente consegue produzir provas. E é justamente dessa forma. Então, assim, existem meios legais. E justamente por isso que a ação de família é um dos motivos, né? Para ela ser sigilosa. Porque tem as informações confidenciais ali dentro, somente bancárias. Então, tem como levantar todas essas informações. Porque, às vezes, é necessário, né? Às vezes... É o que você falou, né? Você conhece uma pessoa até um ponto. Depois do divórcio, depois do divórcio, que você vai conhecer a pessoa. É difícil. Infelizmente, né? A gente gostaria que as relações fossem mais leves ali. Sim. Mas não tem como, né? Pessoas e situações de vida. E aí, se envolver com outra pessoa. E quer um outro relacionamento. Né? Enfim. Mas, eu acho que, nesse ponto, em qualquer situação, né? Procure uma ajuda psicológica também, né? Sim. Porque, não importa. Ah, eu quero pedir o divórcio porque eu estou insatisfeito no meu relacionamento. Tá? Ninguém vai te dizer que você não deve pedir. Mas, às vezes, se você estiver equilibrado, você vai fazer isso de um outro jeito. Né? Sim. Vai ter menos problema. Vai conseguir, às vezes, uma coisa que seria um litigioso, você consegue fazer por acordo. Sim, e o consensual é muito mais rápido. Ah, né? É muito. É muito mais rápido. Justamente, às vezes, os clientes vão até o escritório, eles querem que sejam rápido. E, no cartório, é na mesma semana. E, às vezes, eles não têm condições, porque no cartório você tem que pagar a taxa, tudo. E, às vezes, a gente entra no judicial, o judicial também é rápido. Então, assim, teve casos, às vezes, na mesma semana, aconteceu o divórcio. Porque é um acordo. Então, é bem rápido. Quer dizer, se os dois tiverem... Assim, tira o emocional do lado, né? E vamos olhar de forma objetiva para a situação. Então, o que vai ser melhor para os dois, né? Porque, assim, uma situação que, por exemplo, se arrasta por dois anos, aquilo talvez crê muito mágoa, né? Ressentimento. Porque, às vezes, uma das partes já tem uma pessoa, já tinha uma outra pessoa. E aí, o que poderia ser mais fácil de resolver no começo? Trava. Verdade. Né? Mas eu imagino que você veja bastante desse tipo de situação. Sim, e o curioso é porque, assim, o divórcio letigioso, por mais que a gente entre com o divórcio letigioso, vai ter uma audiência de conciliação. E, na hora que ter essa audiência de conciliação, vai ter o conciliador, ele vai perguntar se estão as partes. Elas querem o divórcio e o divórcio vai ocorrer ali naquele momento. E o processo, ele vai continuar para questões de partilha dos bens, vai, questão, se tiver os menores, né? As crianças, vai ser em questão da guarda, dos alimentos. Então, ela vai discutir os outros fatos do processo. Mas, em questão do divórcio, o divórcio já ocorreu. Então, eles já vão estar divorciados naquele momento. O resto, assim, vai ser discutido depois. Então, naquele momento, eles já podem, já vai ser homologado, já podem ir até o cartório e averbar a certidão de casamento. Então, assim, se a intenção do casal é ficar enrolando para não poder o outro casar, porque, às vezes, acontece isso. Com o divórcio, a hora que inicia o divórcio, não dá. Ele vai ocorrer de qualquer forma, né? Então, seja no litigioso, seja no consensual, ele, às vezes, acontece de uma forma bem rápida, porque, na primeira audiência, ele já ocorre. É aquilo, né? O divórcio... Existe vida após o divórcio, né? Sim. Sim. Então, você já passou por isso, eu já passei por isso. Quando acontece, não é fácil. Sobre quantos anos? Dezessete. Ah, já? Já. Mas, assim, não é fácil, né? Sim. Porque é uma mudança muito grande. Mas, é aquilo, a gente passou e está vivendo e está trabalhando, fazendo outras coisas, já se relacionando. E, assim, se inevitável, se a pessoa não está feliz, mesmo, ah, mas eu quero manter... Gente, é muito importante, acho que, procurar esse equilíbrio, né? Sim, sim. E entender que ninguém é obrigado a estar com uma outra pessoa se não está feliz. Verdade. É verdade. Ai, que legal, acho que eu falo muito legal, a gente, na verdade, tem muito assunto, né? Falar disso. É verdade. E, assim, mas como é que as pessoas te encontram, Janaína? Assim, seu site, redes sociais... Nas redes sociais, né? O meu Insta, dr.janaína.adv. Aí, lá tem o meu site também, www.correiamendonca.com.br, tem o WhatsApp e tudo, aí pode estar me encontrando, e aí a gente dá todo o suporte. Perfeito. Olha, muito obrigada por ser convite. Eu que agradeço. Acho que tem bastante assunto, a gente pode pensar numa edição, na segunda edição. Eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada.